O cara mais brabo que você já jogou aí. Toda vez que você jogava contra ele é chato mesmo, desequilita. Ah, guarda, com certeza. Quem? Guarda aí. É mesmo? O louco. Cara, era muito bom. Já que como não? O cara era inserido. Mas ele era bom de tipo assim, amassar tipo... Ele era bom de você saber que ele tava marcando você e saber que ia morrer. Não importa se você era pulando, se era freifando, qualquer jeito você ia morrer. Você tinha flash? Nossa, eu só rezava e falava pra alguém. Sabe, mano, eu me entrei daqui, que morreu. Eu vou fazer entre os devais. Quando eu chegava fora, eu me entrei daqui pra me arrebentar. Não tinha como você abrir e matar o cara. Não era fácil assim. Nossa, o cara não errava um tiro, mano. Aí quando você sabia que era ele, você já ia de pôr um molão. Tá ligado? Mas ele que tava morto. Hã? Pera, não entendi. Ela atirou. Fala de novo. Ali é que o devais é isso aí? Porra, mano. O devais é que ele botar uma pressão no começo do round que era voltável. Era tranquilo, tipo... Você desenvolveu o jogo com ele, pegaram a fase de entrada, tirar o cara de posição, matar ele. Era tranquilo. Agora o guarda, porra... O guarda e ele, mano, no começo de round o cara já era... Graças, velho.